É isso aí galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, estou chegando para mais um dia para deixar você sempre muito bem informado e dentro do meu compromisso estou aqui no CT da base da equipe do Palmeiras, não é muito longe do hotel que serve de concentração para a equipe do Flamengo e a notícia é a seguinte galera, o técnico Maurício Barbieri está mantido no comando da equipe, ele está no gramado nesse momento comandando o treinamento visando a partida contra a equipe do Bahia após uma madrugada longa a diretoria do Flamengo optou em manter o técnico que vai viajar para Salvador normalmente o Flamengo viaja para lá nesta sexta-feira, treina tarde às 3h30 no CT do Vitória e no sábado às 9h da noite o Flamengo vai jogar contra a equipe do Bahia com a corda no pescoço no campeonato brasileiro precisando vencer para tentar se igualar ao líder da competição algumas informações complementares o goleiro Diego Alves e o meio campo Diego, eles irão viajar de volta ao Rio de Janeiro estão fora desta partida e irão realizar exames médicos porque ontem reclamaram bastante Diego Alves e dores na coxa esquerda e o Diego na coxa direita eles vão realizar um exame de ressonância magnética para saber se a lesão é muito grave ou não o Henrique Dourado cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo ele está nesse treinamento aqui mas ele vai voltar para o Rio de Janeiro porque como vai cumprir suspensão não pode jogar eu vou mostrar um pouquinho mais do treino para vocês nesse nosso compromisso de estar sempre aqui ao seu lado trazendo todas as informações é o que eu digo, só o canal Gustavo Henrique dando choque coloca você a par de tudo que acontece dentro do Flamengo vamos lá os jogadores que estão no gramado a gente dá para ver aqui o Rodinei, César, Thule aqui um jogador do Flamengo nesse momento acabou caindo se machucou, mas já se levantou ainda não consegui perceber quem era, o René o René tomou uma pancada no rosto aqui nesse momento está até deixando o treinamento o Rodolfo está no campo, o Vitinho está no campo o Pires da Mota está no campo o Rômulo, o Cuedia o Marlos Moreno está por aqui também o goleiro Tiago, o goleiro César o Vitinho já falei, o Rodinei já falei o Lincoln está no campo vocês estão acompanhando aqui essa movimentação estou andando aqui para vocês acompanharem tudo de pertinho estamos atrás da grade mas vocês estão aqui, está na beira do gramado galera olha o Barbieri falando Barbieri está falando, Barbieri está orientando a equipe está gesticulando bastante o técnico do Flamengo esse treinamento é um treinamento de campo reduzido bem reduzido, apesar da forte chuva que caiu aqui em São Paulo o gramado muito bom, com uma drenagem muito boa então é isso nosso compromisso de trazer para você para você ficar por dentro você torcedor do Flamengo eu sei que é duro, uma ressaca moral após essa eliminação na minha visão algumas providências teriam que ser tomadas mas eu não tenho a caneta eu sou apenas um humilde repórter que traz para vocês todas as informações então o Barbieri ele acaba continuando mesmo depois do turbulento momento muita pressão o presidente Eduardo Bandeira de Mello foi hostilizado hoje ele embarcou para o Rio de Janeiro pela manhã no aeroporto o torcedor tirou a satisfação ele não gostou, discutiu o tempo é muito quente galera o tempo é muito quente o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias o Flamengo não pode se contentar em ficar nessa posição a diretoria precisa de mudanças mas as mudanças não estão acontecendo então o que não pode é terminar o ano sem ganhar nada isso é uma vergonha você torcedor rubroengo não merece isso eu continuo aqui falando com você com o treino acontecendo no fundo e outra vai pegar o Bahia desfalcado o Bahia não é adversário bobo vem de um momento de pressão também está precisando da vitória o time do Flamengo desembarca no domingo no Rio de Janeiro é o que eu estou falando eles depois daqui voltam para o hotel que serve de concentração que fica a cerca de 10 km daqui do CT da base do Palmeiras e depois eles voltam para o hotel a viagem amanhã pela manhã com treino no CT do Vitória e à tarde a bola rola é à tarde não à noite no sábado a bola rola às 9 horas voltou a chover por aqui deixa eu dar um giro 360 para vocês verem aqui esse é o CT só da base do Palmeiras o CT bem estruturado vocês percebem ali vocês percebem ali no fundo a movimentação jogadores como o Paquetá não sei se deixa eu tentar chegar aqui para mostrar mais coisas para vocês nessa nessa saída aqui vamos lá o treinamento está rolando aqui no campo ali o vou mostrar aqui o ônibus do Flamengo as crianças vamos lá vamos lá fazer essa imagem para vocês aqui para mostrar aqui em cima do lance aqui no canal Gustavo Henrique dando choque que vocês ficam por dentro de tudo o que acontece os garotos os garotos do Palmeiras aqui como é o CT da base querem tirar foto com o Paquetá para os garotos é uma oportunidade de tanto opa tudo bem cumprimentando aqui olha lá a imagem olha lá os garotos no fundo o Paquetá está por ali olha o ônibus do Flamengo todo vermelho e preto só para vocês terem uma ideia o pessoal do staff do Flamengo está todo posicionado aqui aqui olha os profissionais os profissionais do Palmeiras vocês estão acompanhando nessa imagem olha lá o Paquetá está tirando foto é isso voltar aqui para o gramado aqui voltar aqui para o gramado para falar com vocês o Barbieri o Barbieri está aqui o pessoal da segurança do Flamengo a gente está aqui dentro né galera é dentro você aqui no canal Gustavo Henrique dando choque você acompanha tudo de dentro em tempo real aqui não tem conversa olha lá mais um mais uma mais umas imagens olha lá o técnico o Maurício Barbieri continua falando aqui bem à beira estão vendo ali no fundo é a rodovia Ayrton Senna uma das principais rodovias da cidade de São Paulo olha o Barbieri orientando o time o Barbieri está conversando mesmo em campo reduzido está conversando olha lá o gol do René gol do René no treino então é isso galera eu ainda vou voltar hoje porque nós temos mais um jogo importante do basquete campeonato carioca temos também à noite na sede da Gave uma reunião importante o bicho vai pegar o Flamengo querendo uma antecipação de 17 milhões reais para a composição do caixa a chapa vai esquentar eu já recebi informações de que parece que esse adiantamento não vai ser aprovado no conselho mas eu vou voltar com todos os detalhes porque o meu compromisso na derrota e na vitória é sempre trazer as informações para vocês em tempo real eu não gosto dessa história de conversinha por longe de longe o que está acontecendo não aqui a gente aqui a gente traz a verdade verdade dos fatos está acontecendo eu estou informando eu sei que muitas das vezes vocês nem gostam mas não tem jeito meu compromisso aqui é com a verdade você continua se inscrevendo chegando a marca dos 20 mil inscritos um novo manto sagrado uma nova camisa do Flamengo será sorteada lá pelo meu Instagram você que ainda não está me seguindo pode me seguir arroba Gustavo Henrique RG esse é o meu Instagram você dando aquele like esperto você acionando a ativação do sininho porque acionando a ativação do sininho é importante porque toda vez que tiver um vídeo você vai ser automaticamente avisado então é isso galera eu fico por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações do Flamengo diretamente aqui de São Paulo lado a lado com o rubro negro nesse momento tão importante gente